meu deserto o bobs o bobs o bobs cadê o esponja o bobs aqui meu filho ah não é bobs esponja não então tu sabe eu tenho noção porque o irmão Geraldo mora o Pedro disse que sabe eu to com o Pedro é no condomínio não sei onde é o condomínio sabia que aqui a noite é sinistro mãe onde tinha 3 grilos ali na na trave ali eu não sei como eu vi isso a noite 3 o que? grilo? grilo já fez muitos gols aí nesses campos mano você era um bueiro não é buraco não é difícil passar por aqui filho olha o seu pai disse já jogou muito aqui nesses campos muitos gols deixava o adversário pra trás só ficava meio goleiro fica de olho no caminho Pedro parece que ia virar aqui mas não não passou ainda pelo hospital não passa pelo hospital nós chegamos na presença de Deus é nesse momento que a gente ora ou seja que a gente conversa com Deus a gente recebe do Senhor nós interagimos com o Pai no nosso dia a dia no nosso dia a dia minha gente encontramos conforto na certeza de que Deus está sempre conosco está disposto a nos guiar a aprimorar nosso dia quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nós permitimos que sua graça pelo esforço mas já estamos atrasados 15 minutos aqui acho que poderia botar no céu mesmo é o posto e junto a essa policia estava desse lado do local aí depois do posto tem que ter um hospital ele já está ali eu estou vendo ali está vendo? olha aqui nesse vidro na primeira virada tu vira aqui olha aqui é o hospital da Contra ah é? Pedro sabe Pedro sabe olha ali é o hospital infantil então após aqui a próxima direita? não, calma aí eu acho que... acho que é o que eu falo que entrava depois do hospital depois desse bar 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 é, eu lembro da gente passando esse bar aí e aqui olha, aqui olha nessa virada aqui olha é, aí mesmo chegamos 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 no treino chegamos no treino vira pra casa, vira pra casa é, chegamos o que ele deve estar lá é, por sua casa mesmo quando as coisas estão incertas além disso o detalhe de estacionamento é que ele está lá olha lá